Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem, Senhor, nos aprimorando nesta tarde. Abra os nossos corações, Senhor, para receber a Tua porção. Pai, tira de nós todo o pensamento agora, Senhor, e que possamos realmente nos conectar, Senhor, sintonizar em Sua presença, que possamos ter um tempo maravilhoso aqui, ó Pai. Abençoe este trabalho em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós vamos, hoje, num tempo bem reduzido, a reunião interna de pastores acabou passando um pouquinho do horário e nós estamos iniciando o culto um pouquinho mais tarde com a mocidade. creio que não teremos tempo para falar tudo aquilo que gostaríamos de falar. Mas, como nós falamos ontem aqui, queremos aproveitar a presença, né, de alguns pastores que estão conosco e eles vão fazer comentários baseados no texto que foram passados para eles. Mas eu queria, primeiro, convidar... Cadê o irmão Ilha? Vamos conversar com você de Rubiácio. Eu não sei se você tem alguém de lá, irmão Ilha, que você combinou alguma coisa. Não, né? Ou se você quiser chamar alguém de lá, tanto um jovem como uma jovem, para fazer o comentário, tá bom? Então, você lê o texto e... o que você achou, o que você... entendeu daquilo que você leu. Bom, falando da carta de Tiago, achei que é um livro de correção. E duas coisas, assim, revendo que... com a pregação da parte da manhã, eu revendo o livro de Tiago, eu captei dois versículos aqui. Capítulo 2, versículo 23, fala assim. E cumpriu-se a escritura que diz e criou Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. E vendo o pastor aparecido, chamando um, o outro de amigo, aquele carinho, né? Aquele amor. Isso é caridade. Chamar o irmão de amigo. E... porém... com esse capítulo aqui, fala que Deus... que Abraão creu e ele foi chamado de amigo. Isso, então, se os meus irmãos, se eles crerem na palavra de Deus, eles são meus amigos. É... Temos outro capítulo aqui que diverge, né? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, a amizade do mundo não pode dizer que é nossos amigos. Nossos amigos são todos que estão aqui, que creem em Cristo Jesus como nós cremos. É o que eu tinha. Da parte dos jovens, quem mais leu e gostaria de vir fazer um comentário? Hã? Cadê? Eu vou chamar pelo nome, hein? Hã? Irmão Leonay? Ah, tá. Irmão Wesley? Vem cá. O duro é nós chamar pelo nome e você não leu, né? Depois da participação do... do irmão Wesley, a irmã... o irmão Wilia. É você que tem um hino? O justo, né? Esteja ali após a participação do irmão Wesley. Boa tarde com Jesus, irmãos. Eu li ou não li o Tiago completo, eu li até o capítulo 3, mas eu... e um pedaço, umas partes, fui revisando algumas partes do Tiago. E uma parte que me chamou bastante atenção e que eu vejo que é muito bom cada cristão e cada cristão ter uma virtude como essa é a paciência. Por que a paciência? Além de muitas características e de enobrecer seu espírito uma pessoa que tem paciência, que é calma, que consegue passar por problemas de uma forma serene, ela forma um caráter muito nobre, uma pessoa que consegue ter uma paciência dessa forma. E a gente lê no começo de Tiago, bem no comecinho mesmo, do 1º Tiago 2. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Então, você tenta a tentação, você tem, sofre muitos danos, mas você consegue suportar aquilo dali pacientemente, calmamente, isso vai obrar a perfeição. É o que está escrito aqui, a prova da vossa... sabendo que a prova da vossa fé é a obra paciência. E mais abaixo aqui tem, porém a paciência a sua obra perfeita. Então, você tem a paciência a sua obra perfeita, que é como eu vejo desde segunda-feira, sábado, e hoje, hoje, mês de manhã, muito falando sobre a fé. A fé que vai te dar impulsionamento para você abrir a porta, para o que você quiser. Mas, por que você precisa ter? Também ter paciência para isso. Paciência não é um dom, não é algo que você nasceu com isso, você tem que adquirir essa paciência. E também, agora, vemos também no final de Tiago, Tiago 5, 14, fala novamente sobre a paciência. Diz assim, exotaivos também, irmãos, que ademoesteis os submissos, consoleis os desanimados, sustentai os fracos, e sejai paciente para com todos. Agora, tem nós, cada jovem, cada cristão, paciência para cumprir essa parte que é esse versículo da Bíblia? Consolar o desanimado, tu vê uma pessoa chorando ali, desanimado, triste, assim, muitas vezes saiu da pregação chorando, por causa de que estava, estava, vamos dizer assim, estava, a pregação foi, né, maravilhosa, mas aquilo ali tocou tão profundamente com ela, que fez lembrar de coisas muito do passado, sub inconsciente, venham à tona, e a pessoa ficou mais triste ainda, e você tem que ficar ali pacientemente, sabe, às vezes até pode ser até uma besteira, mas você ali com seu irmão, com seu amigo, ou até pessoa que você não conhece, pacientemente para ela, para ela levantar daquele, daquela situação que levou a ela, ter paciência para ficar ali, e tipo, muitas vezes nem demonstrar, mas só para ouvir, né, aguentar, sustentar, sustentando aquele fraco, porque um dia, né, se você tiver esse espírito, né, de poder ouvir pacientemente, essa pessoa, um dia ela vai te retribuir, sempre essa retribuição, então é uma parte que eu gostei muito que foi da parte da paciência, o Tiago, para mim, falou bastante sobre isso, e no começo, no meio também, Tiago 3, ele fala sobre a paciência, e foi uma parte que me tocou bastante, eu achei bastante, né, pertinente trazer hoje, aqui. É o seu nome, irmão? O irmão Wesley. Você tem paciência? Rapaz, eu não estou buscando fazer essa paciência. Tem paciência com, tem paciência com, o papai, com a mamãe, com a família. Amém. Deus. Deus vai dar graça. Deus vai dar graça. Amém. Eu sim posso passar por muitas provas, mas nada me fará deixar de crer em Ti. Pois em tuas promessas, eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado, sim. nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em Ti, e não viu manifestar o teu poder. Quem confia em Ti, não se abala. olha para o alto e crê no teu poder. Nesta confiança, sou um vencedor. como os montes de cião, eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado, sim. Nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em Ti, e não viu manifestar o teu poder. Eu nunca vi um justo desamparado, sim. nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em Ti, nem sua descendência a mendigar o pão. E não vi um justo desamparado, sim. E não vi manifestar o teu poder. 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 Irmão Eslen, leu Tiago, capítulo 1, versículo 2. E eu quero ler até o 3. Eu quero falar um pouquinho sobre a sabedoria. Eu quero perguntar depois para os jovens. O que vocês vão entender sobre a sabedoria? Meus irmãos, Tende grande gozo Quando caírdes em várias tentações, Sabendo que A prova Da vossa fé Produz A paciência. Pastor Samuel, Antes da participação dos jovens, Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre esses dois versículos. Assim, dá uma esmiuçada para eles. Primeiro eu queria perguntar Para a audiência, Principalmente a mocidade. Mas antes eu quero saudá-los Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui vai gerar uma pergunta Por que Que a prova da nossa fé Obra a paciência? E eu gostaria que alguém se manifestasse Para responder esta pergunta. Por que Porque A prova da fé Obra a paciência? E quando Ela obra a paciência? Tem alguém que poderia Tentar pelo menos Se errar é porque tentou. Das irmãs Do lado das moças Mesmo que se você errar Não tem problema. A irmã Rebeca Ó Duas perguntas Por que Que a prova Da nossa fé Produz paciência? Por que? Tem alguém? Boa tarde com Jesus. Bom, eu acredito que as provas Deus nos dá ela Para nos moldar. E a gente tem que ser provado E aprovado. Assim como foi Jó. Se a gente é um servo fiel a Deus Assim como foi Jó A gente vai ter essa paciência Porque Quem anda com Deus Eu acredito que não seja tão impaciente Mas Falando no modo humano Até que é diferente Mas Eu vi o pastor Mauro Dizendo certa vez Que Ai Só porque É aquela história De tal do signo Que é uma pessoa compulsiva Quem tem o Espírito Santo Não tem esse negócio Não é estourado Né? E eu acredito que é isso É isso mesmo Deixa eu só clarear um pouquinho É o seguinte Quando se fala Em fé A prova da fé Que produz a paciência É quando temos fé na palavra Porque na mensagem Estatura do varão perfeito O irmão Brana diz Que é fé Quer dizer Paciência Com Deus Então O que é ser paciente? É esperar Sem murmurar Sem reclamar Isso É você ter paciência Agora Quando fala De paciência Aqui É em relação Aquilo que Deus Tem nos prometido E o profeta Diz assim É paciência Com Deus Tendo paciência Com Deus Você terá paciência Com as outras coisas Por quê? Porque entra Salmo 31 Verso 4 e 5 Deleite-te também No Senhor E ele concederá O desejo Do teu coração Entrega O teu caminho Ao Senhor Confia Nele E ele Tudo fará Nós só vamos Confiar em Deus Se cumprimos Mateus Mateus 7 24 e 25 Jesus disse Todo aquele que ouve Estas minhas palavras E as praticam Assemelhá-lo-ei Ao homem prudente Que edificou a sua casa Sobre a rocha Veio a chuva Correram rios Sopraram ventos Combateram Aquela casa Mas não Caiu Porque estava Edificada Sobre a rocha A rocha É a palavra Então tudo o que você Espera de Deus Está na palavra E Deus tem O tempo certo Para agir Primeira carta de Pedro 5 Versículo 26 e 27 Humilhar-vos, pois Debaixo da potente mão de Deus Para que ao seu tempo Ele vos Exalte Tiago 5 Versos 6 e 7 Então Deus Tem o seu tempo Para agir Enquanto Deus Já determinou O tempo Que ele vai agir Você precisa Esperar Que Deus Haja E a fé Não duvida No passar do tempo Mesmo que o tempo Passe Se você Tem fé No que Deus Disse Você vai Esperar Com paciência Como aconteceu Com Abraão Abraão Teve a paciência Dele Edificada Sobre a fé Na palavra Do Senhor Deus Então Quando a fé Na palavra Produz paciência Quando não é Na palavra Produz impaciência Está entendendo? Porque todavia Ao passar do tempo Você continua Você continua Crendo Que o que Deus Falou Vai Suceder E você Termina dando glória A Deus Como Abraão Fez Romanos 4 De 19 Ao 21 Isso Isto é A pessoa Descansa Naquilo Não é Pastor Samuel Ela descansa E sabe Que Deus Vela Pela palavra Dele Foi o que Aconteceu Com Abraão Paulo Disse São Paulo Disse Que Abraão Estava Certíssimo Quer dizer Ele estava Descansado Do que Deus havia Prometido Para ele Que ele Cumpriria No tempo De Deus Quando nós Estamos certos Não importa O quanto Tempo Demora Para você Receber a benção Você está Certo Que aquilo É teu Você já Determinou O caso Daquele Ceguinho No ministério Do irmão Brana Que determinou A cura dele Ele estava Crendo Que pelas Pisaduras De Cristo Ele havia Sido curado Ele não Ficou Questionando Mas quando É que eu Vou enxergar Ele Simplesmente Determinou Ele disse Pelas pisaduras De Cristo Eu fui Curado Houve Reprovação Claro que houve Ministros Procurando Ele Para dizer Olha Você está Trazendo Escândalo Reprovação A palavra Porque você Não foi curado Mas dentro Do coração Dele Ele já Tinha Concebido A cura Então Quando você Determina Algo E decreta Aquilo No teu Coração Ninguém Mais pode Tirar Aquilo De você No versículo De número Quatro Diz assim Tenham Porém A paciência A sua Obra Perfeita Perfeita Sara Já não Teve A paciência Que Abraão Teve Sara Tentou Querer Ajudar Deus E o E o Resultado A obra A obra Da impaciência De Sara Gerou Num filho Ismael Mas não era O filho Da promessa Não era A promessa Que Deus Havia Feito Para Abraão Às vezes A tua Impaciência A tua Ação Em querer Agir Em vez De deixar Deus Agir Pode gerar Uma obra Uma obra Da impaciência Que mais tarde Pode se tornar Um problema Casamento Principalmente Entre a mocidade A falta De paciência De esperar Em Deus Pode gerar Um casamento Bem Ruim Mesmo A gente sempre Comenta Que o casamento Abençoado É um céu O casamento Sem direção De Deus Pode se tornar Um inferno Então Falta De paciência Tem que crer Que Deus Vai Às vezes Deus está Te livrando De rapazes Mal intencionado E você Não está vendo Então Tenha paciência Que aparecerá A pessoa Que vai combinar Com você Vai dar certo Espera No senhor Você viu O casamento Do senhor Jesus Cristo Com a noiva dele Ele não está Tendo paciência Ele não está Esperando O último Membro Que faz Parte Do corpo Da noiva O diabo Às vezes Vem na Moça Principalmente Nas moças Dizendo Olha Esta é a sua Última Ou a única Oportunidade E as vezes Você não Para Para pensar Para ver Se realmente Deus está Naquilo Mas a moça Quando ela Tem paciência Quando ela Está Crente Que Deus Vai preparar Algo Para ela Ela descansa Ela não Entra Em desespero Ela Simplesmente Descansa É o caso De Rebeca Que já foi citado Nesse encontro Rebeca Não estava Correndo Desesperadamente Atrás De um Namorado De um Noivo De um Marido Ela Estava Trabalhando Ela Estava Ocupada Nos negócios Do pai E justamente Obedecendo O pai Ela foi Até aquele Poço E foi Lá Que Ela Encontrou Um Homem Que Levaria Ela Até O Isaac Então Quando Chegou A hora Que ela Tinha Certeza Então Ela Tomou A decisão Nós temos Que adiantar Aqui Porque Se nós Sair Muito Daqui O tempo É curto Eu quero Pedir Para o Pastor Mário Eu creio Que nessa Área Que nós Estamos Aqui Se ele Fosse Entrar Vocês Podiam Deixar Um As Duas Hora Para Ele Escolhendo Uma Noiva A mensagem Que está Com Ele Mas Eu Quero Pastor Mário Que o senhor Comente A partir Do Versículo 12 Lê E Comente Primeiramente Que a doce Paz Do senhor Jesus Cristo Esteja Com toda Amada Igreja Amém Não Não tem Como Falar Com Os jovens Sem Falar Desse Assunto Casamento E é gostoso Eu quando era Bem jovem Eu gostava De ouvir Falar De casamento E quando a palavra De Deus Fala Para nós Aqui Dizendo Mas cada um É tentado Quando é traído E engodado Pela sua Própria Consuficiência Podemos Traduzir A palavra Que engodado Também Para seduzido Seduzido Pela sua Própria Consuficiência E uma das Coisas Que mais Engoda Ou seduz Um jovem Um moço Uma moça Nos dias De hoje É esse assunto O casamento As vezes Você é Atentado De uma Forma Que aquilo Vai Fazer Você ter Uma escolha Boa Ou ruim Para sua Própria Vida E nessa Mensagem Escolhendo Uma noiva Por isso Que temos Um profeta Para nos Ajudar Em todos Os sentidos A mensagem Do profeta Ajuda As crianças A mensagem Do profeta Ajuda Os jovens Ajuda Os adultos Aos anciãos Ao pai De família A mãe Vocês São bem Aventurados Por estarem Ouvindo Uma orientação Jovens Isso Não tem Preço Não é mesmo Pastores E muitas Coisas Da vida Nos é Em muitas Coisas Da vida Nos é Concedida Uma escolha A maneira De viver Em si É uma Escolha Nós temos Direito De determinar Nossa Própria Maneira Você está Tendo um Direito Uma oportunidade De determinar A sua Própria Maneira Escolher Nossa Própria Maneira Em que Queiramos Viver A instrução A instrução Da escola Podemos Escolher Se vamos Ser Instruídos Ou se Não Vamos Ser Instruídos É uma Escolha Que o Jovem Tem Certo E errado Também São Uma Escolha Todo Homem Toda Mulher Menino Menina Tem De escolher Se vão Tentar Viver Certo Ou Não Viver Certo É uma Escolha E a Outra Escolha Essa É a Mais Perigosa Nessa Que você Não pode Deixar Ser Engodado Seduzido Ou Seduzida Pela Sua Própria Maneira De Pensar Sua Própria Concuficiência A Outra Escolha Que temos Na vida Que é A Da Companheira Por Toda A Vida A Um Jovem Ou Uma Jovem Tomando Decisões Na Vida É Dado Direito De Fazer Uma Escolha O Jovem Escolhe A Jovem Tem O Direito De Aceitar Ou Rejeitar Todavia Ainda É Uma Escolha De Ambos Os Lados Tanto O Homem Quanto A Mulher Tem O Direito De Escolher Veja Bem Nós Temos O Direito De Escolher Mas Existe Um Fator Que Entra Aí No Direito De Escolher Há um Fator Aqui Predominante Nesse Direito De Escolher Agora É Uma Coisa Séria Quando Vamos Escolher Uma Esposa Um Homem Porque Os Votos Aqui São Até Que A Morte Nos Separe É Assim Que Devíamos Manter Isso E Vocês Fazem Esse Voto Perante Deus De Que Só A Morte Os Separará Veja Não é Até Que O Primeiro Problema Que Apareça Os Separará Até Que A Primeira Dificuldade Nos Separará Ou Até Que O Primeiro Filho Filha Que Venha Do Resultado Desse Matrimônio Nos Separará Então Temos Que Entrar Nesse Fator Um Homem Somente Correto Que Esteja Planejando Um Futuro Que Ele Devia Escolher Essa Esposa Com Muito Cuidado Tome Cuidado Com Que Você Está Fazendo E Uma Mulher Escolhendo Um Esposo Ou Aceitando A Escolha Do Esposo Devia Tomar Muito Cuidado Com Que Está Fazendo E Especialmente Nesses Dias Um Homem Devia Pensar E Orar Está Vendo Pastor Paulo Sim Pastor Mário Aqui Entra O Fator Da Oração A Mulher Não É Um Objeto Que Você Adquire Você Vai Comprar Um Carro Você Detecta Que Você Não Gostou Dele Pode Ser Um Carro Beberrão Um Carro Gastador É Sem Estabilidade Você Fala Não Eu Vou Trocá-lo Por Outro No Caso Do Carro Quando Você Comprou Um Carro Você Não Faz Um Juramento Que Até Que Ele Acabe Você Vai Ficar Com Ele No Caso Do Casamento É Diferente Correto Por Por Isso O Fator É A Oração Pastor Citou Aqui O caso De Rebeca Paciência Isaac O que Ele Estava Fazendo Lá No Campo Orando Está Vendo Rebeca A Paciência Isaac Estava O Que O Rando E Nós Verificamos Que Se Um Homem Orasse Vamos Por aqui Se Um Jovem Orasse Uma Moça Orasse Acerca Do Assunto Com Respeito Aonde Entra O Engodo Aqui Não Somente Olhasse Para Um Bonito Par De Olhos Ou Ombros Grandes E Fortes Ou Algo Assim Ou Alguma Outra Afeição Mundana Não Mas Olhasse Primeiro Para Deus E Dissesse Deus Este É O Teu Plano Quantos Jovens Solteiros Aqui Levante Suas Mãos Quantos Jovens Aqui Solteiros Moças Moços Você Poderá Dizer Para Deus Hoje Deus Este É O Teu Plano Para Mim Veja Você Tem Hoje O Privilégio De Receber Uma Orientação Não Somente De Ministros Mas Também Do Mensageiro Enviado Para Nós Deus Este É O Teu Plano Para Mim Deus É Esse Olhos Azuis Que Estou Apaixonada É Esse Teu Plano Para Mim Deus É Essa Moça Alta Esbelta Esse É O Teu Plano Para Mim Deus É Esse Moço Com Esses Ombros Tão Largos Bonitos Este É O Teu Plano Para Mim E o Pior Que Nós Sempre Queremos Que O Nosso Plano Seja O Plano De Deus Correto Correto Não é Mesmo Paz Paz Nós Queremos Que O Nosso Pano Nós Estamos Assim Esperando Que Deus Diga Esse De Olhinhos Azuis Na maioria Das Vezes O Jovem Ora Pedindo Para Que Deus Escolhe Para Ele Uma Moça Mas Na Hora De Fazer Escolha Mesmo Às Vezes Ele Esquece Deus E Acaba Fazendo A Escolha Dele Escolha Própria Então Veja Esse É o Engodo Você Não Pode Ser Seduzido Por Uma Coisa Humana Mas Se Deus Também Deus Conhece Teu Coração Não Conhece Deus Não Conhece O coração Desses Moços Aqui Deus Não Conhece O coração Sim Eu Também Creio Que Deus Concede O Desejo Do Nosso Coração Amém Ó Terminando Aqui Para Vocês E Se Nós Refletíssemos No Que Estamos Fazendo Quando Vamos Nos Casar Quando Escolhemos Nossa Esposa Nosso Esposo Se Refletíssemos Nisso O Homem Devia Orar Seriamente Porque Poderia Arruinar Toda Sua Vida Olha Bem Depois Não Quer Vim Mais Na Igreja Eu Enfrentei Casos Na Minha Igreja Pastores Que O Moço Se Converteu Só Para Conquistar A Moça Eu Acho Que É O Tradicional Golpe Mas Vira Um Crente Com Respeito A Todos Aqueles Que Estão Tomando A Sua Decisão Mas Moças Vocês Não Estão Livre Disso Como Os Moços Também Não Estão Livre Disso Se Converteram Aceitaram A Cristo Se Batizaram Quando Era Solteiro Vinha No Escudo De Oração Chegava Para Abrir A Porta Já Estava Lá Aqui Uns Minutos Antes Pastor Falei Essa Moça Vai Se Dar Bem Você Vai Dar Bom Mas Era um Engodo Olha Do que Deus Pode Se Livrar Era um Engodo Para Mostrar Para A Irmã Que Ele Havia Realmente Tido Uma Experiência Com Deus E Que Ela Não Ia Se Decepcionar Então Quando Você Vê Isso Tem Uma Coisa A Fazer Vai Orar A Deus Mais Um Poquinho Vai Orar A Deus Porque Isso Pode Arruinar Toda Sua Vida Parece Nós Estamos Assustando Jovens Não Pastor Samar Não É Esse O Objetivo O Nosso Desejo Paulo Disse Eu Quero Que As Que São Moças Se Casem Gerem Filhos Tenham Família Sejam Obedientes E Como É O Desejo Eu Creio De Cada Pastor Que Tem Também As O Mário As Igrejas Maiores Normalmente Não Usa Mais Aquele Método Que Eu Aprendi Aqui De Na Mesa Da Ceia Vir Por Família Então O Nosso Coração Ali Na Ceia Ele Recebe Uma Alegria E Uma Tristeza Uma Alegria Quando Vem Aquele Casal Jovem Ainda Os Filhinhos Pequenos Do Braço Ou Até Casal Já Maduros Aí A gente Vê Aquilo Ali É Tão Gostoso Dar Ceia Nosso Diácono Lá Na Nossa Cidade Eles Não Gostam De Dar Ceia Então Eu Tenho Que Dar Ceia As Minhas Próprias Mãos Para As Famílias E É Tão Lindo Tão Gostoso Mas Sai Um Casal Abençoado Com Os Filhos Ali Daqui A pouco Vem Uma Irmã Sozinha E Muitas Vezes As Lágras Parece Que Vai Saltar Dos Olhos Dela Porque Falta O Companheiro Falta A Companheira Então Para Um Pastor Quando Ele Casa Um Jovem Que É Tudo Direcionado Por Deus É Uma Satisfação Muito Grande Porque Pastor Cuida De Famílias E A Segunda Coisa Que Deus Deu Para O Homem Depois Da Salvação E Para Mulher É O Par Dele O Pardelo O Pardele Então Quando Vem Aquele Casal Que Já É Salvo Aquela Família Abençoada Eles Têm As Duas Melhores Coisas Que Deus Deixou Para O Ser Humano A Salvação E O Companheiro E A Companheira O Resto Da Vida Isso É Maravilhoso Bom Marcos Quer Fazer Uma Pergunta É Isto Para Os Pastores Que A Graça E Paz De Nosso Senhor Jesus Cristo Seja Com Todos Eu Vou Estar Lendo Versículo 17 18 Do Capítulo 3 Gostaria Que o Pastor Samuel E O Pastor Mário Comentasse Algo Capítulo 3 O Versículo 17 E o 18 E Depois Dos Comentários A irmã Bruna A irmã Ariely E a irmã Isabela Podem estar Prontas Para cantar O seu Hino Mas A sabedoria Que do alto Vem É Primeiramente Pura Depois Pacífica Moderada Tratável Cheia De misericórdia De bons De bons Frutos Sem Parcialidade E sem Hipocrisia Ora O fruto Da justiça Semeia-se Na paz Para os que Exercitam A paz Isso me faz Lembrar De um dos Degraus Da estatura Do varão Perfeito Fé Fé Virtute E ciência Profeta Diz que É sabedoria Ciência Conhecimento E Não é Mundana Não é A sabedoria Do mundo Ela vem De Deus Por isso que Está ali Entre Aquelas sete Virtudes Se ela é De Deus Ela vem Do alto E ela é Pura E ela é Pacífica Porque É a sabedoria Para discernir O bem Do mal Ela traz O discernimento E um dos Discernimentos Que o profeta Diz É saber Que Deus Não pode Mentir Então E a pessoa Sábia Ela é Controlável Ela é Moderada E uma Pessoa Moderada Ela Já leva A ser Misericordiosa E se ela Misericordiosa Ela vai Ter bons Frutos E ela Não é Parcial Porque Todo julgamento Parcial Julga-se Errado Então Todo julgamento Quando ele É Imparcial A pessoa Faz Justiça No seu Julgamento E se A sabedoria Ela é De Deus Ela não É hipócrita Porque Deus não É hipócrita Então Eu vejo Isso aqui E o fruto Da justiça Semeia-se Na paz Para os Que exercitam A paz Então Não adianta Quem Não exercita A paz Você não Vai Adiantar Semear A paz Para ele Por isso Que Voltamos Naquela Saudação Paz Seja Convosco Que nós Damos Aos nossos Queridos Irmãos Tanto 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 que João Chega A dizer Para não Saudar O que Traz Uma outra Doutrina Está entendendo Não é o que Crê Numa outra Doutrina É aquele Que tenta Trazer Aquela Doutrina Para a gente Você não Deve Nem Saudá-lo Após O hino Das irmãs Eu queria Do lado Das jovens Aqui Você que leu Você gostaria De comentar Ou fazer Alguma pergunta Para os pastores Que estão na mesa Após o hino Das irmãs A plenitude Desta terra E todos Que habitam Nela São do rei Foi ele Quem criou Os mares Fundou O rio E suas margens Sim O rei Quem terá A honra De subir A ele E quem Conhecerá Sua morada Aquele que Renuncia As mãos do coração Guardar Será Será parte Da geração Que passe A passe O verão Abra o Senhor A porta O rei O rei da glória Vem aí Eu não Merecia Tê-lo Mas ele Acheu graça Em mim Por isso Eu quero Adorar E declarar E declarar Que ele é Senhor Além de tudo Ele é Rei E Indigno Indigno Do meu Louvor Abra o Senhor A porta A gente O rei da glória Vem aí Eu não Merecia Tê-lo Mas ele Achou graça Em mim Por isso Eu quero Adorar E declarar E declarar Que ele é Senhor Além de tudo Ele é Rei E digno Do meu Louvor Rei Rei Da glória Rei Da glória Forte e poderoso É Senhor Dos exércitos dos exércitos Reis Abra o Senhor Porta A gente O rei da glória Venha aí Eu não Merecia Tê-lo Mas ele Achou graça Em mim Por isso Eu quero Adorar E declarar Que ele é Senhor Além de tudo Ele é Rei E digno Do meu Louvor Rei Da glória Rei Da glória Forte e poderoso É Senhor Dos exércitos E rei Deus Deus continue abençoando as irmãs Do lado Do lado das moças Do lado das moças Nós temos sete minutos Para encerrar o culto dos jovens Ficou muito curto O período Mas nós vamos dar sequência A esta carta A esta carta A esta carta aqui De Tiago Tá bom No próximo culto Do lado das moças Quem tem uma pergunta Ou quem leu algo E gostaria de compartilhar com jovens Tem que ser rápido Qual das moças Sim Boa tarde com Jesus Irmãos Eu sou a irmã Bruna De Junquerópolis Então Eu li Eu vou falar sobre O que eu entendi No livro de Tiago Puro completo Eu acredito que Tiago Assim como Muitos irmãos disseram É um livro de correção E eu também percebi Que Foram citados Alguns mandamentos Como Não matarás E amar uns aos outros Como a ti mesmos Eu acredito que Como o pastor Aparecido Pregou hoje de manhã Que Ele falou que A base de tudo É o amor Né E Sinceramente Eu também acredito Que para se ter fé Para se ter paciência Também precisa ter do amor O amor Ele Gera É A paciência Na prova Porque a gente tem amor Para com Deus E ele gera A paciência na prova Nos moldando E o amor Também gera a fé Porque como nós temos Amor em Deus A nossa fé Em esperar Nele Também vai ser Intensificada Então eu acredito Que É No livro de Tiago Puro completo Esteja falando Mais precisamente Sobre O amor de Deus Para conosco De nós Para com ele E para com todos Os nossos irmãos Sim Parabéns Realmente No amor Nós encontramos tudo Até a correção Você vai encontrar Dentro do amor Porque quem ama Corrige Correto Do lado dos moços Enquanto vocês vão pensar Quem que vai cantar O conjunto de Rubiácea Enquanto a mocidade Rubiácea Enquanto se prepara Do lado dos moços Do jovem Quem leu Algo E quer fazer Um comentário Sim Vem cá Irmão Jona Boa tarde Com Jesus A todos Bom O livro inteiro É muito interessante Eu li duas vezes Mas nessas horas Assim Fica difícil O que falar Mas eu queria Ler dois versículos Do capítulo 1 O versículo 21 E o 22 No cabeçário Está assim Cumpridores Da palavra O 21 E o 22 Fala assim Por isso Rejeitando toda Imundícia E superfluidade De malícia Recebei com mansidão A palavra em vós Enxertada A qual pode salvar As vossas almas E ser de cumpridores Da palavra E não somente Ouvintes Enganando-vos A vós mesmos Então Esse daqui Foi algo assim Que ficou muito Marcante Marcante pra mim No fato De que fala A palavra Enxertada em nós Pode salvar Nossas almas Então A palavra é tudo E no versículo 22 Sobre ser cumpridor Da palavra Muito lugar Para onde a gente A gente Comenta algo Sobre Com alguém Assim A pessoa Parece que conhece As escrituras Mas você não vê A escritura Nela Porque a pessoa Não vive Não é cumpridor Da palavra Então eu achei Muito interessante Isso Deus abençoe O ônibus Que estava trazendo O jovem De Rubiácia Quebrou Então não vai dar Para eles cantarem Sim É Dos moços Mais algum tem Tem alguma participação? Rapidinho Para as moças Você leu Você não conseguiu Ver nada Alguma coisa Que te chamasse A atenção Você olha Ou fazer Alguma pergunta Eu quero que então Um minuto Pastor Samuel Para você fazer As considerações Bom Eu penso que A mocidade Não leu Não leu Não acatou O pedido Do pastor Paulo E do pastor Luiz Mendes Eu creio que se lesse Nós teríamos mais Mais coisas De vocês Porque isso aqui É feito mais Para vocês mesmo E é uma das Epístolas Muito interessante A epístola De Tiago Ela abrange Muita coisa Principalmente Ninguém falou Da língua aqui Capítulo 3 É uma coisa Tão Grandiosa Para a nossa vida E olha Que o pastor Luiz Tem feito Vários áudios Sobre a língua E era E era para vocês Estarem bem Para falar Sobre a língua Sobre a língua Estavam com a língua Afiada Só que vocês Não estão Mas procurem Da próxima vez Acatar mesmo E ter o tempo Desligar um pouco O celular E ter um tempo De leitura Da palavra Mas a gente Admira Os poucos Jovens Que vieram Aqui na frente Para falar Alguma coisa Que eles estão De parabéns Que Deus continue Abençoando eles Nos apóstolos Tinha lá Pedro, Tiago e João Os mais Espirituais Mas tinha um Pedro Que sempre dava um passo Na frente E falava Pelos demais Que esses moços Que falaram Possam ser Futuros pregadores Da palavra Dando o passo Na frente E as moças Que falaram Sejam esposas Dos pregadores Da palavra Aleluia Mas foi maravilhoso É que tudo Que a gente faz É imperfeito E estamos buscando A perfeição Então que na próxima vez Nós possamos agir Com mais perfeição Em nome do Senhor Jesus Tem os Andrés Aqueles que não participam Mas estão orando Eu queria pedir Para o João Se colocar de pé E nós vamos continuar Estudando esta epístola Essa carta de Tiago Nós não saímos Do capítulo 1 Na hora que nós chegar No 3 Nós vamos chegar Na língua Um assunto Muito bom Eu quero pedir Para o pastor Mário Orar por todos os jovens Mesmo eles estando aí O senhor quer que venha Aqui na frente Como é que é Aí mesmo Então levante a sua mão Pastor Mário Estará orando por vocês Após a oração Tem uma lembrancinha Para jovens Onde vai ser Ali né Isso Saí por aqui Curvemos nossas cabeças Eu conto nessa oração Com apoio dos pais Das mães Dos ministros Aqui presentes Que Deus coloque O melhor na sua vida Ele sempre nos dá o melhor Mas que a moça Tenha paciência Que o moço Tenha paciência Para esperar O melhor de Deus E Deus Que é onisciente Ele sabe Qual é o desejo Do seu coração E eu gostaria Que você colocasse Isso agora Diante de Deus Querido e amado Pai Celestial Nesses dias tão difíceis Que nós estamos vivendo Mas tu ainda Tem encontrado Moços e moças O qual tem esperado em ti O qual tem confiado em ti Senhor Isso nos enche de alegria E tu tem guardado Esses jovens Dessas oferendas do mundo Dessas coisas mundanas Que só traria desgraça Para as suas vidas futuras E o Senhor tem preservado Eles na tua presença Então eu coloco agora Diante de ti Cada moço Cada moça aqui presente Suas petições Sua oração O desejo do seu coração E eu oro Para que o Senhor Coloque O melhor na vida deles Que eles tenham paciência Que eles tenham paciência Como diz Tiago Para esperar o melhor de ti Porque a tua vontade perfeita Proporcionará também Uma família perfeita Proporcionará também Uma vida perfeita Então ajude De graça De sabedoria E de paciência E atenda ao pedido Desses jovens Eu abençoo eles No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Graças a Deus Jovens por favor Fazem a fila Para receber As suas lembranças O que diz As suas lembranças Nós sentimentos Nos nossos pensamentos Você Ckrquth